Bom, olha só a pergunta que o Dr. Rodrigo, ortopedista, responde. Quais os cuidados que temos que ter com os nossos joelhos ao praticar esportes? Porque acontecem tantas lesões com os joelhos, realmente, né? Dr. Rodrigo, bom dia! Tirando suas dúvidas, oferecimento Clínica Sampo, cirurgia plástica e odontologia estética Clínica Vitalmed, cirurgia de cabeça e pescoço Estética avançada e traumatologia Total Vida Policlínica Quem cuida da saúde vive o melhor da vida, previna-se Ivisar e Hospital de Olhos Sua visão levada a sério Bom dia, Maíta, bom dia telespectadores Hoje a gente vai falar um pouquinho de quais os cuidados que a gente deve ter Durante a prática de esporte Para evitar as lesões do joelho A gente sabe que o joelho é a maior articulação do corpo humano Responsável por sustentar todo o peso corpóreo As lesões mais comuns nos joelhos Elas acontecem justamente pela mudança de direção brusca Que acontece principalmente no futebol, no vôlei, no tênis, no esqui O atleta está numa direção e de repente Ou por algum obstáculo, ou por um movimento Ou por uma falta de harmonia do movimento Ou por um desequilíbrio Ele acaba rotacionando ou torcendo o joelho Lesando os ligamentos e os meniscos Que são as lesões mais comuns do joelho É muito importante a gente frisar Que todo atleta deve fazer um trabalho de fortalecimento Não só do joelho, mas as articulações adjacentes E a musculatura como um todo Principalmente a musculatura da coluna lombar Do quadril, da coxa, da perna e do tornozelo Para que quando haja essa exigência Nessa mudança brusca de direção Como um sincronismo, a potência muscular do atleta Não deixe a sobrecarga ocorrer diretamente no joelho Evitando esse tipo de lesão tão corriqueira no esporte O joelho é exigido amplamente em esportes de salto Por isso que a gente focou o vôlei, o handball Nos esportes de impacto como o tênis, o esqui E a musculatura estando fortalecida E o atleta sempre fazendo o aquecimento Antes e depois dos treinamentos É uma grande dica para que possa ser evitado Esses tipos de lesões Eu agradeço a oportunidade Por estar respondendo mais uma pergunta E estamos à disposição para maior esclarecimento Obrigada, Dr. Rodrigo E o Dr. Eduardo fala agora para os pacientes fumantes Que querem fazer implantes dentários Olha só, pacientes que fumam Podem fazer a cirurgia de implantes dentários? Bom dia, Dr. Eduardo Bom dia, Maíta Respondendo a pergunta da telespectadora O tabagismo e implantes dentários não combinam O fumante, o paciente fumante Tem uma redução na irrigação periférica Tem uma redução na circulação sanguínea Em áreas que são importantes para a cirurgia de implantes Osso e gengiva Então o paciente fumante reduz potencialmente as chances de sucesso do procedimento cirúrgico Ele tem reduzida a ocorrência do fenômeno que se chama de osso integração Que é o fenômeno que representa a ligação do implante dentário ao osso E tudo isso se torna ainda mais complexo E obviamente com risco de insucesso Quanto mais complexo é o procedimento cirúrgico Quanto maior for o número de implantes a serem colocados E quanto maior a possibilidade de realização de enxertos ósseos e enxerto de gengiva Todos esses procedimentos realizados na boca de um paciente fumante Tem um risco maior de insucesso Portanto é esperado que o paciente apresente uma boa saúde Para que os procedimentos alcancem sucesso em longo prazo Dessa forma se um paciente fumante deseja se submeter a um procedimento cirúrgico Para a colocação de implantes dentários É necessário que ele interrompa o tabagismo Antes e após o procedimento cirúrgico Fazendo isso ele aumenta as chances de sucesso O ideal efetivamente é que ele aproveite a oportunidade Para interromper efetivamente o vício E dessa forma poder se submeter a procedimentos cirúrgicos Com mais previsibilidade de sucesso Espero ter esclarecido a dúvida E até uma próxima oportunidade Obrigada doutor Eduardo Se você tem alguma dúvida Mande um e-mail para a gente mktporvocê.com.br Nós estamos aqui para tirar todas as suas dúvidas E aí